Pensemos no que pode acontecer ao ponto de ebulição ou ao ponto de congelação de qualquer solução se lhe começarmos a acrescentar partículas ou se lhe começarmos a acrescentar soluto. Para que possamos visualizar, imaginemos que voltamos a usar água. Não tinha de ser água, podia ser qualquer solvente, mas imaginemos que era água em estado líquido. As partículas estão razoavelmente desorganizadas devido à energia cinética, mas não deixam ter ligações de hidrogênio que fazem com que queiram estar perto umas das outras. Isto é no estado líquido e tem uma razoável quantidade de energia cinética. Estas partículas movimentam-se em alguma direção, tocam umas nas outras, colidem entre si. Agora, para passar a água ao estado sólido ou para congelá-la, o que é que tem que acontecer? O gelo precisa de adquirir uma espécie de estrutura cristalina. Tem que ser bastante organizado. Tem que ficar mais ou menos assim. As moléculas de água têm de ter uma estrutura regular com as ligações de hidrogênio a dominar qualquer movimento cinético que até queiram fazer. E esse movimento cinético não passará de vibração no mesmo sítio. Então, as moléculas têm de se ordenar aqui, certo? Como é evidente, esta estrutura prolonga-se com uma infinidade de moléculas de água. Mas a parte interessante é que isto, de alguma maneira, tem de se organizar. O que acontece se começarmos a introduzir moléculas nesta água? Imaginem o exemplo do sódio. Não, não vou dar nenhum exemplo. Imaginem que introduzíamos uma molécula arbitrária qualquer ali, que colocavamos... Vou desenhar outra vez. Então, agora... Imaginem que eu introduzia umas moléculas bastante grandes. Então, elas empurram todas estas moléculas de água. As moléculas de água ficariam à sua volta. Imaginem que tínhamos outra aqui. As moléculas de soluto são relativamente grandes em relação às moléculas de água, porque estas não são assim tão grandes. Agora, acham que vai ser mais fácil ou mais difícil congelar isto? Será preciso retirar mais ou menos energia para congelar isto? Uma vez que estas moléculas não farão parte desta estrutura de rede, até porque nem sequer caberiam lá, será mais difícil estas moléculas de água organizarem-se. É que, para se organizarem, precisam de se colocar à distância certa, de modo a permitir que as ligações de hidrogênio se formem. Neste caso, mesmo quando começamos a retirar energia como calor do sistema, mesmo as que não estiverem perto das partículas de soluto, começam a organizar-se entre si. Mas, ao introduzirmos uma partícula de soluto, imaginem que a partícula de soluto estava aqui, e será muito difícil organizarem-se com ela, ficarem suficientemente perto para as ligações de hidrogênio se começarem a formar. Esta distância dificulta tudo. Então, no meu entender, estas partículas de soluto tornam a estrutura irregular, acrescentam mais desordem. Havemos de falar sobre entropia e tudo isto, mas mais tarde. A verdade é que tornam a estrutura mais irregular, o que dificulta a adaptação para uma forma regular. Então, tudo leva a crer que isto diminui o ponto de ebulição, ou melhor, o ponto de congelação. Assim, as partículas de soluto, as partículas de soluto, origina um ponto de congelação mais baixo. Se estivermos a falar de água, temperatura e pressão padrões, uma atmosfera, por exemplo, em vez de descer até aos 0 graus, talvez seja preciso descer aos menos 1 ou menos 2 graus. Já vamos falar um pouco sobre isso e saber o que é isso. Bom, que influência terá isto se quisermos passar a matéria para o estado gasoso? Se quisermos fervê-la? O meu palpite inicial foi como já está num estado de desordem mais parecido com um gás, não será mais fácil de ferver, mas na verdade não é assim. Também dificulta a ebulição. Lembrem-se, tudo o que tem a ver com a ebulição é afetado pelas condições à superfície. Falámos sobre isso quando abordámos a pressão do vapor. À superfície, dissemos Se tiver várias moléculas de água no estado líquido, vimos que apesar da temperatura média poder não ser suficientemente alta para as moléculas de água evaporarem, existe uma distribuição de energias cinéticas. Algumas das moléculas de água que estão à superfície talvez se movimentem o suficiente para escapar. E quando escapam, transformando-se em vapor, criam pressão de vapor aqui em cima. E se essa pressão for suficientemente forte, então podemos vê-las como atacantes que impedem outras moléculas de lhes seguirem as pisadas ao bloquearem a pressão ambiente acima delas. E se existirem moléculas suficientes e se tiverem bastante energia, podem começar a empurrar para trás ou para a frente. Pelo menos é o que eu penso para que mais moléculas pudessem ir atrás delas. Espero que a analogia das moléculas atacantes não vos tenha confundido. Agora, o que acontece se introduzirmos um soluto? Uma partícula de soluto pode estar aqui, não terá grande influência. Outra aqui. Mas algumas saltitarão à superfície, vão ocupar parte da área de superfície. E esta é a forma como vejo isto. Como ocupa parte da área à superfície, haverá menos área de superfície exposta à partícula solvente, ou à solução, ou à matéria que evapora. A pressão de vapor será mais baixa. Vamos ter uma menor pressão de vapor. E lembrem-se, o ponto de ebulição é quando a pressão de vapor ocorre quando há bastantes partículas com energia cinética suficiente para empurrar no sentido contrário ao da pressão atmosférica. Quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, chega-se ao ponto de ebulição. Mas graças a estas moléculas, a pressão de vapor é menor. Então, temos de acrescentar a energia cinética, mais calor ao sistema, para criarmos pressão de vapor suficiente aqui, de modo a que comece a empurrar a pressão atmosférica. Então, o soluto também aumenta o ponto de ebulição. Aumenta o ponto de ebulição. Podem ver isto desta forma. Ao adicionarmos soluto a uma solução, fazemos com que tenda a ficar mais no estado líquido. Se baixarmos a temperatura, vai tender a ficar no estado líquido e não no estado sólido. Se aumentarmos a temperatura, tenderá a ficar mais no estado líquido e não no gasoso. Encontrei uma coisa interessante e espero conseguir mostrá-la bem neste vídeo. Há que dar o crédito a quem o merece. Isto, retirei-o da página parece-me que tem um gráfico muito claro ou pelo menos uma visualização bastante interessante. Isto é apenas a superfície das moléculas de água e permite-nos também perceber como é que as coisas se evaporam. Há umas moléculas na superfície que saltitam. Aqui temos um exemplo em que se observa cloreto de sódio à superfície. E como o cloreto de sódio está a saltitar à superfície com as moléculas de água, são menos as moléculas de água que conseguem espaço para escapar. Então, o ponto de ebulição eleva-se. Agora, a pergunta é é elevado em quanto? Esta é uma das coisas interessantes da vida e em que a resposta é bastante simples. A variação do ponto de ebulição ou do ponto de congelação, a variação da temperatura de vaporização é igual a uma constante vezes o número de moles, ou pelo menos a concentração em mole, a molalidade, vezes a molalidade do soluto que adicionamos à solução. Então, por exemplo, se tivermos, imaginem que temos, sei lá, um quilograma de... Suponhamos que o solvente é água. Vou mudar de cor. Temos, então, um quilograma de água. Suponhamos que há pressão atmosférica. Imaginemos que temos também cloreto de sódio, NaCl. Suponhamos que temos, sei lá, duas moles de NaCl. Temos duas moles de NaCl. A questão é, em quanto é que isto aumentará o ponto de ebulição desta água? Em primeiro lugar, temos de determinar a molalidade, que é igual ao número de moles do soluto, duas moles, a dividir pelo número de quilogramas do solvente. Imaginemos que temos dois quilogramas de solvente. Desculpem, um quilograma de solvente. Um quilograma, como é evidente, estamos a falar em moles. Então, a molalidade é duas moles por quilograma. Então, agora, só temos de determinar o valor desta constante e saberemos o aumento de temperatura. Na mesma página da Purdue, dão-nos uma lista de tabelas. Ainda não fiz experiências e tenho umas tabelas interessantes. Dizem, por exemplo, que o ponto de ebulição normal da água é aos 100 graus Celsius, quando sujeita à pressão atmosférica padrão. E dizem também que a constante é 0,512 graus Celsius por mol. Digamos que é simplesmente 0,5. É igual a 0,5. Então, K é igual a 0,5. Então, e quero que seja bem claro, já que se trata de um ponto, não diria subtil, mas interessante. Disse que há dois. Pois, acabei de perceber que cometi um erro. Disse que a molalidade do cloreto de sódio é 2, 2 mols por kg, mas isso só se aplicaria se o cloreto de sódio se mantivesse neste estado molecular, se mantivesse unido, certo? Mas o que acontece é que o cloreto de sódio se dissocia. Aprendemos isso no vídeo anterior. Cada molécula, cada cloreto de sódio dissocia-se em dois iões, certo? Num ião sódio e num anião cloreto. E por isso, por isto se dissociar em dois, a molalidade vai ser igual a duas vezes o número de mols de cloreto de sódio que tem. Então, será duas vezes isto. Então, a molalidade será, na verdade, 4. E este é um ponto interessante. Se estivesse a trabalhar com... Escrevi isso aqui. Isto é glucose. Isto aqui é cloreto de sódio ou cloreto de sódio em forma de cristais. Podemos ver como uma molécula ou um sal de cloreto de sódio. Podemos ver como um destes pequenos pares aqui. Mas o interessante é que podemos ter o mesmo número de mols de cloreto de sódio quando o vemos como um composto e glucose. Mas a glucose, quando é adicionada à água, mantém-se como uma molécula de glucose. Uma mol de glucose dissocia-se numa mol de glucose na água. Ou melhor, não se dissocia. Mantém-se como uma mol. Enquanto uma mol de cloreto de sódio se transforma em duas mols porque se dissocia. Transforma-se em duas partículas diferentes. Então, no meu exemplo, ao começar com uma mol disto, eu fico com, na verdade, se dissolver em água, fico com duas mols por quilograma. Desculpem, com quatro mols por quilograma de molalidade. Porque isto se transforma em duas partículas. Atendendo ao facto de a molalidade ser quatro, certo? Duas mols de sódio e duas mols de cloreto por quilograma. Uso agora a constante que obtive através da página do Purdue. E posso dizer que a variação de temperatura é igual a esta constante, 0,5, 0,5, vezes 4, que é igual a 2 graus. Então, o ponto de ebulição será elevado em 2 graus. E agora, se tivesse o mesmo número de mols, duas mols de glucose, dissolvidos na água, a elevação seria metade disso. Metade disso, porque a molalidade também é metade disso, uma vez que a glucose não se transforma em duas partículas. Em alguns manuais, aparece assim. Vemos esta fórmula escrita assim. variação de temperatura de ebulição ou de vaporização é igual a K vezes M, vezes I, em que isto é a molalidade do composto em causa. Neste caso, este número seria 2. E I é o número de iões, o número de partículas em que se dissocia, neste caso, seria 2. Era assim que chegávamos a 4 vezes K, que é 0,5, logo daria 2. No caso da água, desculpem, no caso da glucose, isto também seria 2, mas mantém-se como única partícula ao entrar na água. Portanto, aqui ficaria 1. Então, só haveria uma elevação de 1 grau no ponto de ebulição da água. Agora, em relação ao ponto de congelação, acontece o mesmo. A variação do ponto de congelação, a variação do ponto de congelação, também é proporcional à molalidade original do composto, antes de ser dissolvida em água, vezes o número de compostos em que se dissocia. No entanto, o K será diferente nos casos de congelação e de ebulição. Além disso, é evidente que a K varia com as diferentes expressões e consoante os diferentes elementos. Mas aquilo que é mesmo preciso saber é que, mesmo que tenhamos uma mol disto e outra disto, dissolvidas na mesma quantidade de água, como isto se dissocia em duas partículas, isto se mantém como uma só, isto dissocia-se em duas mols por cada mol de cristal, isto não se dissocia, mantém-se como uma só, este terá o dobro de impacto na variação do ponto de congelação ou na elevação do ponto de ebulição relativamente à glucose. e a mesma coisa. Obrigado.